A gasolina decidiu tomar uma atitude inusitada no momento de um assalto. Ela pediu para o criminoso, ai é demais hein, pediu para o criminoso devolver o celular. Será que ela conseguiu? Será que tem bandido com o coração? O carro prata parou para abastecer, enquanto o motorista finge que é cliente e pede para a frentista encher o tanque, um homem que estava no banco do carona desce do carro e vai até o outro funcionário do posto, que está próximo à bomba, e com uma arma anuncia o assalto. A dupla de assaltantes leva as vítimas para o interior da loja de conveniência. Lá dentro roubam dinheiro e mercadorias. Na sequência, um outro com pasta de boné preto, que estava no banco de trás do carro, desembarca e começa a roubar tranquilamente óleos lubrificantes e tudo o que havia no caixa. Apenas o bandido que dirige o carro não saiu do veículo. Repare que na hora de ir embora, um dos criminosos carrega uma caixa com cigarros. Todos entram no carro. Foi nesse momento que a gerente, que é natural do Ceará e mora no Rio há 12 anos, tomou uma atitude corajosa e muito arriscada. Ela foi até o motorista e pediu que ele devolvesse o telefone celular roubado. E para a surpresa dela, o pedido foi atendido. O senhor, que era o mais velho, que foi o que me rendeu, ele queria os celulares, ele queria tudo. Ele era o mais nervoso de todos. Aí no final, poxa, eu num ato de desespero, porque tudo meu está nesse celular, da empresa, aplicativos. Aí eu falei, moço, por favor, devolve meu celular, que é do trabalho. Aí um dos caras falou assim, devolve que a gente não quer nada delas. Aí devolveram os dois celulares e eu entrei. O serviço de inteligência da polícia já conseguiu, através das imagens, identificar pelo menos um dos criminosos. Imagina só que eles devolveram.